Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1629 de hoje. Sexta-feira, 10 de junho de 2011, vamos às mochetes. Governo define pagamento de 13º de aposentados. Veja a tabela que inclui servidores da área de segurança com sarais até 2014. Estado dá aumento, mas bombeio quer liberdade. Tua imensa torcida é bem feliz. Você vai saber a respeito da multidão que homenageou os campeões da Copa do Brasil. O nosso pagão, é. Estas e outras notícias de Copa do Brasil, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje tem selo de 6, a promoção 60 anos de Udia. Promoção 60 anos de Udia. Domingo tem nova cartela. É grátis. Juntou, trocou, ganhou. Juntando 25 selos, você receberá um relógio da marca Mondain. E mais, o selo da promoção mulher moderna está na página 51 de Udia. E o Jornal André Mourinho começa. Estas e outras notícias de Copa do Brasil, você vai saber o ano mais. O Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CELO, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A formiga. Uma formiga perguntou para a outra. Qual é o seu nome? Ful. Ful o quê? Fulmiga. As notícias, por favor. Express Pack 1 Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Veja a tabela que inclui servidores da área de segurança com salários até 2014 Estado de aumento, mas bombeio quer liberdade Reajuste de 5,58% do salário foi antecipado para julho Medida também vale para policiais Militares dizem que só negociam se 439 presos foram libertados Detalhes entre as páginas 4 e 6 do dia Governo define pagamento de 13º de aposentados Força-tarefa da Previdência se reúne e decide que este ano A primeira parcela do abono será paga aos segurados a partir de agosto Detalhes na página 23 do dia Na página 19, na sessão Rio de Janeiro Passeata pela Paz termina em morte na Vila Kennedy Na página 16, na sessão Rio de Janeiro Presos 16 jovens de bando que vendia doras sintéticas Tua imensa torcida é bem feliz Entre as páginas 36 e 41 do dia O verso do Nino Vascaíno define o estado de espírito dos cruzmaltinos Que fizeram festa durante todo o dia de ontem Para comemorar o título da Copa do Brasil Multidão homenageou os campeões no aeroporto Santos Dumont Em ruas do centro e da zona norte E em São Januário, onde houve volta olímpica Na capa do Guiachô e Lazer do dia Elba e Gil animam São João Caioca de graça na Quinta da Boa Vista Detalhes na capa do Guiachô e Lazer Ou detalhes no Guiachô e Lazer Quer dizer, né? E agora as notícias do site Ofuchico Cujo site é www.ofuchico.com.br Ex-BB Morango tenta votar contra o projeto da Câmara E não consegue A apresentadora do papo de toalete Postou em seu Twitter toda a sua indignação Angélica Morango, ex-parcipante da décima edição do Big Brother Brasil da Globo E assumidamente homossexual E está revoltada com um projeto na Câmara dos Deputados Que é contra a união homoafetiva Em um post feito em sua página oficial do Twitter nesta quinta-feira Ela se diz excepcionada com o site da Câmara Que segundo ela não funciona para votar contra o projeto Ex-parlamentais evangélicos Que não tem nada mais importante para fazer na vida Que é assustar nosso direito E minha denúncia é que no portal da Câmara Há uma enquete que tentei votar no não para o cancelamento do projeto E a resposta foi Número de validação inválido Diz ela revoltada Morango, titular do quadro papo de toalete Dio Fuxico diz que tentou votar por dez vezes Mesmo atualizando várias vezes a página E nada Então brasileiros que querem ir em um país igual Olha, se mobilizar Eu não entro nas igrejas para falar sobre sexualidade O que é que esses parlamentares acham que podem tirar os meus direitos? Questionam Na Câmara O coordenador da Frente Parlamentar Evangelica Deputado João Campos do PSDB de Goiás Deputado de senadores que compõem a Frente Parlamentar Mista Em Defesa da Família E o pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo Seus Malfaia Pedem à mesa diretora da Câmara Agilidade na análise do projeto Que susta a decisão Supremo Tribunal Federal STF Em favor da união homoafetiva E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Lady Gaga adorme de maquiagem Cantor vê o alvo de piada entre os amigos por causa disso A cantor é frequentemente alvo de piada de amigos Pois raramente tira a sua extravagante maquiagem antes de ir para a cama Eu tenho que lavar o meu rosto em algum ponto Eu entendo que meus amigos vão risar de mim Eles dizem que é ridículo dormir de maquiagem Mas eu digo que eu tenho que estar pronta para os homens Eu tenho meus sonhos Contou essa estrela A diva pop de 25 anos Admitiu que começou a experimentar novos estilos de pintura Quando ela estava na escola E acabou sendo alvo de bullying Eles diziam Por que você faz maquiagem desse jeito? O que usa suas sobrancelhas? Eu costumava fazer essa sobrancelha grossa Do estilo de vida Eu costumava ir com um bronzeado realmente intenso na escola Aí as pessoas diziam Por que você é tão laranja? Por que você faz o seu cabelo desse jeito? Você é lésbica? Eu costumava ser chamada de prostituta Eu nunca ia ir à escola às vezes E lasquei Muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 1629 de hoje Sexta-feira 10 de Março de 2011 Não 10 de julho de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se a gente quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Minha sogra Minha sogra A cobertura A gente fica contigo Assim é Abapai Fui Fui Fui